E aí molecada, Fred Vazquez na área, episódio número 20 da nossa série A Jornada, segunda temporada. Galera, salvamos a carreira de Danny Williams, voltamos aqui no Campeonato dos Anseios, estamos destruindo, ainda não consegui as assistências que eu queria com o Dele Alli, mas faltam 7 jogos, será que a gente consegue pelo menos as 6 assistências aqui pra conseguir os 10 mil seguidores e também atingir a nota máxima de parceria com ele? Mano, vamos tentar, vamos fazer de tudo pra isso acontecer. Essa é a nossa situação do Campeonato, faltando 7 jogos para terminar, molecada. Muito embolado, Lyon, PSG e Monaco. 7 jogos, tem tempo de sobra pra gente passar e ser campeão aqui. Com os comentários dos seguidores, a gente vai com confiança pros próximos treinos e próximos jogos. Se você tá comigo, deixa aquele like monstruoso, eu sei que muita gente falou que eu tô chutando bastante colocado, tem que chutar mais cruzado, e isso é uma das coisas que sim, que eu sei que tem que melhorar. Então vamos tentar fazer aqui nesse episódio, beleza? Bora começar, deixa o like como sempre, mais um episódio de The Journey, último capítulo, só vamos! Este clube sempre foi grande, e os grandes treinam mais que os outros, não tenham dúvida disso. Os dois treinamentos de hoje, drible com precisão e posse com drible, bora lá! Vamos lá, temos cheat na humana tá aí, hein? E começa, isso, passa por aqui, na velocidade, na velocidade, dá o break, dá o break, boa, puxadinha. Isso de novo, mais uma, drible seco, boa, conseguimos, isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, move, 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 move seu jogador. Isso, aqui por baixo, aqui por baixo, olha só, isso, 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 vamos, 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 na velocidade, na velocidade, Hunter. Olha só, parou, isso, marrento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um, mais um, isso, na velocidade, isso, pra acabar, puxa vida, quase que eu faço. Consegui a nota A, mas beleza, vamos ter que passar pelo nosso marcador aqui. Isso, nossa, o Hunter é muito forte aqui, foi fácil essa, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, na velocidade, na velocidade, na velocidade, aí já perdi no jogo de corpo. Vamos, 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 isso, consegui passar, beleza, agora quem que é o outro, quem que é o outro? Na velocidade, só coloca na velocidade, ninguém pega o Hunter aqui na velocidade não. Vamos lá, agora são três, mano, ixi, olha só, dribla, linda, garoto, só vamos, só vamos, só vamos, vamos lá, vamos lá, última aqui, pra conseguir a nota A. Olha só no meio, é pelo meio, ixi, driblei, boa, vamos, vamos, antes do tempo acabar, pelo amor de Deus, mas conseguimos nota A. Sofremos no comecinho, mas tá bom demais. Ah, meu parceiro. Ei, boa trabalho, cara. Tô me sentindo ótimo, as defesas da liga não vão dar nem pro cheiro. Fica um pouco fácil, não é? Bom, tá fácil porque é L1, né, mano? Tem que manter o fogo, vamos lá. Humildade, porque uma hora ou outra, eles vão se ligar como a gente joga. Não se ficarmos um passo atrás, Giz. Esse é o plano, continuar treinando forte, não é mesmo? Tô, certo. É isso aí. Olha, Dele, Ali e Hunter, pelo menos fora de campo, já estão se entendendo. Eu não tô fazendo gols com assistência dele, mas como um todo, como um coletivo, o time tá voando pra caramba. Fora de casa, contra o Max. E outra coisa, galera. Depois dessa partida vão faltar só seis aqui na Ligue 1. Tem que ganhar todas aqui. Time completinho querendo a vitória. Vamos lá, Dele, Ali, por favor. Consegue aquela pra mim, consegue aquela pra mim. 2x10, 1x10 e Paris, 3x1. Vamos lá, molecada. Partida de número 32. Como vocês viram ali na tabela, o Monaco já jogou a sua partida e ganhou. Então a pressão tá em cima aqui do Paris Saint-Germain. Vai começar a primeira partida do episódio de hoje. Confiança total pra fazer um bom resultado. E começa a partida, galera. Cafu. Opa, tem esse nome aí, hein? Vamos lá, vamos lá. Pressionando, pressionando, time. Isso. Vai cercando, vai cercando, vai cercando. Era pro Hunter. Hunter vacilou, né? Olha só. Vamos lá, 1x2, 1x2. Pressionando aí, molecada. Isso, boa roubada do Dani Alves. Marcou falta, é Paris Saint-Germain com a bola. Quebra Marquinhos. Marquinhos tentando procurar Cavani. Desamado. Vem o time do Mets. Olha só. Cada um no seu, cada um no seu. 4 minutinhos de jogo aqui, galera. Lá vem o Mets. Procurando um espaço. Vem tabelando. Vamos Paris Saint-Germain. Lá vem o Mets. Olha só o perigo. Virou aqui na direita. Olha só, sai. Tomando gol cedo aqui fora de casa. Que surpresa. Mano, eu tô falando. Não pode perder nenhuma partida daqui pra frente. É reta final, caramba. Vacilo da defesa. Deixou um buracão ali do lado esquerdo do nosso time. Olha lá. Soltou cruzado e acabou. Não teve nem tempo de segurar a bola aqui e dominar e pensar em alguma jogada, mano. Primeiro escanteio aqui da partida e pro PSG. Tenta jogar pra Hunter. Olha só. Fechadinho. Vai Cavani. Cavani sobrou pra Hunter. Hunter com ela. Hunter. Corre. Segurando ela, Hunter. Vai alçar na área. Alçou. Vamos Cavani. Tira a zaga. Outro escanteio. Joga no Hunter. Hunter tá afim de jogo. Olha só. Sobiu Cavani. Desviou. Tira a zaga em cima da linha. Olha só. Daniel Alves. Começa. Deleado. Jogou pra Daniel Alves. Que chute foi esse Daniel Alves? Tá de brincadeira. Olha só. Verratti. Jogou pra Hunter. Hunter pra Cavani. Olha só. Hunter devolveu pra Cavani. Cavani. Chuta, meu filho. Rebote, rebote, rebote. Puxa vida. Não consegui pegar o rebote. Defesa do goleirão no chute do Lucas. Deleado roubou ela. Deleado. Neymar. Olha só. Hunter. Jogou pra Neymar. Neymar carregando ela. Olha só. Neymar. Jogou pra Hunter. De primeira. Que defesa do goleiro. Chutei com a minha direita, mano. Eu sou canhoto. Continuo amassando Paris Saint-Germain. Procurando a sua chance de te empatar logo aqui. Olha só Cavani. Deleado. Jogou pra Hunter. Olha só Hunter. Fez a virada. Vamos Hunter. Vamos Hunter. Boa. Finalmente, mano. Com a assistência dele. O seu parceiro Dele Alli. Estava na hora, né, molecada? Tocou. Dele Alli encontrou o Hunter. Foi fácil tirar do zagueiro. O zagueiro nem viu a cor do Hunter. Chutou no cantinho. Empatamos 1x1. Bora lá. É obrigação, né, galera? O time bem mais forte aqui. Tem que amassar mesmo. E quem sabe até conseguir a virada ainda no primeiro tempo. Primeira assistência do Dele Alli pro Hunter. E eu tenho confiança que sim. Antes do final dos campeonatos a gente vai conseguir isso. Olha só. Belil. Vem partindo. Vem partindo. Vamos para esse Sanger, mano. Não dá brecha pros caras, não. Boa, minha zaga. Yuri. Tocou pra Verratti. Olha só o Lucas com ela. Isso. Achou. Olha só. Dele Alli. Jogou pra Hunter de novo. Agora estão se entendendo. Vamos partindo, Hunter. Vamos partindo, Hunter. Olha só. Hunter. Mano, o que eu fiz? Olha. Rouba essa bola. Rouba essa bola. Isso. Mais uma. Olha só. Linda bola. Olha o gol. Olha o gol. Que golaço. Boa. Galera, vou ser sincero pra vocês. Eu não queria tocar pro Dele Alli. Eu queria fazer aqui que você aperta o X e o A e dei um passe sinistro. Olha só esse passe, mano. Foi boa. A parceria agora, nesse episódio, a gente tá voando já na primeira partida. Virada. No primeiro tempo. Eu tava bravo que dei um passe ridículo ali, mas em sequência eu roubei a bola e toquei pro Dele Alli. Que jogada. Olha só o Lucas. Vem partindo. Procurando espaço. Mais uma. Olha só a Dele Alli. Jogou pra Hunter. Puxa vida. Deu um passe bem forçado que eu pedi aqui. Não tem problema. PSG amassa. Dele Alli mais uma vez roubar essa bola. Verratti com ela. Verratti. Jogou pra Dele Alli. Dele Alli jogou pra Hunter. Olha só. Olha só o Hunter. Chutou de fora da área. Meu Deus. A trave. Quase, mano. Quase. Seria a segunda assistência do Dele Alli. E o nosso terceiro gol aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora só. Deu para o Sanjir, irmão. Tomou o controle da partida. Dele Alli. Jogou pra Hunter. Olha só o Hunter. Isso. Driblou. Olha só. Cortou de novo. Olha só o golaço. Mascado. Vamos, Dele Alli. Vamos, Dele Alli. Boa. Isso. Já vamos pra cima, mano. Pra dominar, pra golear aqui. Eu fiz uma jogada maravilhosa. Cortei. Na hora do chute. Mascado. E sobrou pro Dele Alli, velho. É 3 a 1. Dois gols do nosso parceiraço aqui, mano. Só esperando a pita do juizão aqui pra terminar o primeiro tempo. Quatro gols aqui no primeiro tempo. Marquinhos. Tira a bola. E é isso aí, galera. Final de primeira etapa. Mano, 3 a 1. De virada. Um gol do Hunter. Com assistência do Dele Alli. E dois gols aí do nosso parceiro, mano. É pra continuar desse jeito. E conseguir mais uma assistência pro nosso time continuar voando aqui na parceria. E também em busca desse título. 9,1 e eu quero mais. Vamos, vamos, vamos. Gerratti. Jogou pra Dele Alli. Dele Alli. Jogou pra Hunter. Hunter. Esperando. Cavani passar. Linda bola pro Cavani. Faz mais um. Faz mais um. Boa. Que assistência. Que jogada. Dele Alli. Hunter. E Cavani. Muito bom. Voando. PSG. Cara, é muito importante o saldo de gol aqui. Porque o Mônaco também tá vencendo. Que passe, mano. Que passe, mano. Olha só o vacilo. Meu Deus, na trave. Oh, é 4 a 1, mas é um gol, mano. Pra ficar com dois de diferença e começar o time ficar nervoso. Olha só. Dele Alli com ela. Menino Ney. Jogou. Hunter. Tocou com efeito. Devolveu pra Dele Alli. Olha que jogada do Paris Saint-Germain. Jogando demais. Defende o goleiro. Voando aqui, mano. O quarteto fantástico, literalmente. Dele Alli. Mais um toque pra Hunter. Olha só Hunter. Driblou. Olha só o golaço. Que isso, velho. Como ele chutou tão alto assim. Seria uma jogada plástica. Neymar. Dele Alli. Dele Alli. Olha só. Hunter. Jogou pra Neymar. Olha só. Faz menino Ney. Faz menino Ney. Que golaço, mano. O time voando demais. Olha só. Que parceria, mano. Dele Alli. Hunter. Mais um passe maravilhoso do Hunter. E menino Ney, mano. É finalizador. Não perdoa. Hunter com ela. Hunter procurando alguém. Jogou pra Dele Alli. Dele Alli. Jogou mais uma pro menino Ney. Olha só. Sexto gol, mano. Que jogada, velho. Perfeita. Sem chances. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não deu trabalho nenhum. Ótima jogada. Hunter. Jogou pra Dele Alli. Dele Alli com um passe preciso. Neymar com uma viradinha. E massacrou. Excepção de gala aqui do Paris Saint-Germain, galera. Depois de estar perdendo por 1 a 0. 6 a 1. Que partidaça, mano. Quem será que foi o jogador da partida? Hunter. Dele Alli. Cavani. Todo mundo jogou pra caramba. E obviamente que o menino Ney. O nosso menino Neymar. E caiu primeiro. E o nosso menino Neymar. O jogador da partida foi ele, mano. Dele Alli. Jogou pra caramba. E foi merecido. Podia ser entre ele, Neymar e obviamente também o nosso moleque Hunter. Alex, a defesa do outro time parecia perdida hoje. O que você acha que fez a diferença? A qualidade dos seus passes ou o poder de conclusão dos companheiros? Cara, é... As duas coisas são importantes, mano. Isso aí. Acho que é um pouco dos dois. Fizemos um gol como equipe, então todo mundo merece o crédito. Inclusive o goleiro. Claro. Ganhamos juntos, perdemos juntos. É assim que a gente trabalha. Obrigado por falar comigo. Isso aí, mano. Esse é o poder do coletivo. E olha só aqui, galera. Os dois jogadores aqui da semana. Hunter e Dele Alli. Agora sim a parceria funcionou. 9,4. Um gol. Três assistências. O Dele Alli também nos deu um passe. Falta cinquinho, galera, pra gente conquistar aquele objetivo. E vamos batalhar pra isso. O valor 16,9. Quase chegando a um valor de mercado de 17 milhões. E a parceria agora sim, mano. Subiu. Que continue subindo que a gente quer chegar, mano. Até o máximo. O máximo mesmo. De pouquinho em pouquinho, mano. A gente tá crescendo. Vamos continuar na mesma pegada. E esse foi o episódio de hoje. Finalmente a parceria funcionou. Os dois ganharam cartinhas de jogadores da semana. Time voando. Jogando demais. Galera, continua destruindo nos likes. Que trarei mais episódios de The Journey hoje. Beleza? E quem sabe até terminar a segunda temporada dessa série. Se você tá comigo, mais uma vez. Dê seu like. Lute pelos seus sonhos. Abraço. Tamo junto. E tchau. Que goleada, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.